Agradeço a todos vocês que acreditaram na nossa candidatura Acabei de fazer a minha parte, que foi votar, o dever cívico de votar, que é muito importante E quero dizer a vocês que a nossa expectativa é que nós vamos para o segundo turno Vamos aguardar até o final da eleição com tranquilidade, todo mundo ir votando E aí que se Deus quiser, no segundo turno a gente se encontra